Se chama Como é Bom Te Conhecer. É bom conhecer Jesus? É! Ô, Cláudia, então vamos! Eu vou te dar um campeão, mas vou te dar um conceito, eu tenho medo de morir. Será que o que é Deus? A nossa fé em Deus é o meu país. Será que o que é Deus? A nossa fé em Deus é o meu país. É bom conhecer o meu país. Eu vou te dar um campeão. Eu vou te dar um campeão. É o que é Deus? É que Deus? É que Deus. É que Deus é o seu país. É que Deus é o seu país. É que Deus é o seu país. O que verá cada dia Já vai te cantar Se a terra liga O meu ser que o dia cessará Será que o dia é que o dia A fé em Deus é o que vai crescer Será que o dia é que o dia Filho, a fé em Deus é o que vai crescer Eu creia o direito O seu frio pra você Volte happeneder sem ver O meu ser que eu ia te tempedo Em seu braço Eu só vi os teus mudando Toda a morte foi esse Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Come to, come to see Eu só vi os teus mudando Eu só vi os teus mudando Eu só vi os teus mudando Aleluia Encontrei a vida Encontrei a vida e te ensinou Encontrei a vida Encontrei a vida Encontrei a vida Encontrei a vida Tenerlo Encontrei a vida Senhoras e majas